Novos uniformes do Corinthians, hein? Foi lançado agora de maneira oficial. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu espero que o meu banco aumente o meu limite. Porque eu tô com vontade de comprar todas. Bora aqui mostrar algumas, alguns detalhes das camisas e etc. Cola comigo nesse vídeo aqui e bora. Rapaziada, já vai deixando o like aí pra nós que é importante, hein? Deixa o like, se inscreva, ative as notificações. E ó, absurdo, tá? Tá aí na tela pra vocês a camisa número 1 do Corinthians. Eu particularmente gostei. Vou e já estou iludido que o Corinthians vai conquistar títulos. Por que não no plural? Com essas camisas, com essa camisa aí que deve ser a mais clássica, né? Você já deve jogar os seus jogos ali em casa com ela, muito provavelmente. Gente, a camisa número 2 tá aí no detalhe pra vocês. É, que gosto também, tá? Achei ela bonita. Mas essa daí... Cara, eu achei no começo que eu tinha gostado mais da clássica. Que é a branca, com escudo tradicional, nas cores. Mas essa toda preta, famosa All Black, né? Vamos até falar em inglês aqui. All Black. É um absurdo, irmão. Olha esse detalhe no escudo. O Wesley vestindo ela aí. E eu nem tô falando agora da beleza da camisa, tá? Tô falando da beleza do futebol do senhor Wesley, que joga muita bola. Tá maluco? Tá jogando muito, pelo menos. Eu gostei, rapaziada. Eu gostei do lançamento. Foi um baita de um evento, inclusive, né? Que o Corinthians fez ali no seu Salão Nobre, no Parque São Jorge. E gostei. Tá aí os detalhes também da numeração, né? Aí as minhas aí como modelo pra vocês. E agora vamos ver como que será aí a comercialização. Espero que seja um sucesso, porque eu vou garantir a minha. E vocês? Vão garantir? Deixa aí nos comentários. Compartilhe pra quem ainda não viu. E vai, Corinthians!